Tropa, pensa na cagada que você não fez, mas que cagada, mano, cagada, mano Ela achou que não sei o que ela era, mano, ela achou que ela tinha quatro braços Tio Sam, juro por você, Tio Sam, ela catou duas jarras de água gigante, catou um prato Catou, colocou dentro, o que você tem colocado mesmo? Um copo de açaí Colocou um copo de açaí, duas jarronas de água na mão e foi abrir a porta, Tio Sam, pra quê, Tio Sam? Ela foi abrir a porta, aquele copo de açaí, tudo mole, já virou no chão, caiu pro meu pé, no pé adeiro Tio Sam, e nós tem acabado de tomar o banho, Tio Sam Falei, Raja, pelo amor de Deus, Raja, Tio Sam caiu em travesseiro, caiu no roupão Caralho Falei, Raja, pelo amor de Deus, mano O bagulho caiu pelo meu corpo, em vez dele me ajudar, ele já começou a rir Ele virou pra mim e falou, você tá achando que você é a mãe de Napa, ela vai ser tanto de coisa Ô, Tio Sam, Tio Sam, o bagulho caiu, o bagulho caiu Ela falou, me ajuda, me ajuda, dói Eu comecei a rachar o bico, Tio Sam Dói, eu ia pro meu pé Dói, eu ia pro meu pé, meu pé, Tio Sam, ela foi derrubar logo na frente da porta, dói Dói, fui ficar com a porta aberta, dói, eu morrendo de vergonha, dói, entrei em bada coberta Fiquei teguinha lá, dói Falei, caralho, que vergonha, dói, que vergonha, mano Meu Deus do céu Ele tava de roupão, ele tava com o meu roupão de orelhinha de coelho, ele só usa esse Ô, o roupão dela, apareceu uma regata pra mim Aí, a moça veio limpar aqui A moça veio limpar aqui, ele com o roupãozinho, com duas orelhinhas de coelho, assim, ó